Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso quadro Matin10, o quadro exclusivo aqui pra membros do canal Xadrez Brasil. Vamos trazer uma partida então de 10 minutinhos, vamos lá. Beleza galera, eu tô aqui no chess.com então e vamos criar uma partida aqui de 10 minutos, vamos ver quem aparece, né? Vamos ver quem vem aí, 10 minutinhos. Olha aí, já surgiu Gregoris, jogador polonês, é isso? Polônia, vamos lá, peão-dama, vamos responder com o cavaleiro em F6, bem flexível. Sistema London, tá bom, vamos jogar contra o sistema London. Eu vou jogar com D5 contra o sistema London e bispo em F5, vamos pra um simétrico aqui contra esse sistema London. Aqui eu vou jogar com E6 por enquanto simétrico, jogou com C3, né? Jogou com C3, tá bom ainda. Vou jogar um C5, será? C5 tá de bom tamanho, tomar cuidado aqui um pouquinho. Acho que eu vou desenvolver o cavalo, cavalo de bem em D7. Cavalo de bem em D7. Tem umas linhas que capturam o cavalo, tá? Mas o espião teria que tá em C4 daí. Aí eu podia tomar o cavalo e depois seguir com o bispo B4 e cavalo E4 e praticamente tá ganho. Mas contra C3 não. Por isso que eu quis jogar um C5 pra tentar ir pra alguma linha dessa. Mas o problema é que eu ia levar essa linha, né? Por exemplo, se eu jogo aqui o C5 direto, talvez eu fosse levar bispo por cavalo, seguido de bispo cheque e cavalo aqui, né? Então tem dois gumes aqui, hein, galera? Cuidado com esse tipo de posição, tá? Por isso que na hora H eu não fiz o C5 ali e mudei, tá bom? Beleza, o jogo segue bem simétrico por enquanto. Eu vou querer jogar com C5, mas não agora. Primeiro eu vou desafiar o bispo dele, o bispo da London. Se ele trocar, é muito bom pra gente, tá? Não deve nunca trocar aqui o bispo da London. Porque o peão vai abrir a coluna C, o meu peão vai dar suporte pra E5. Eu vou ficar muito bem e vai resolver os problemas das negras já de cara na abertura, tá? Então, creio que ele vai jogar sim ou vai deixar quieto mesmo. Vai jogar um bispo E2. São lances possíveis. Cavalo também, excelente lance. Beleza, segue o jogo, segue a vida. Aqui, ok. Eu posso voltar o bispo pra G6. Ou posso fazer alguma outra coisa, jogar um C5 agora, de repente. Posso fazer o rock. São vários lances candidatos, né? Sistema London. Sempre difícil de jogar contra o sistema London, né? Muito sólido. A gente vai ter que ter paciência aqui pra encontrar alguma... Alguma brecha aqui, alguma fraqueza, né? Pensando em jogar cavalo E4 direto aqui, pra não permitir ele jogar com o bispo D3. E aí eu posso trazer o outro cavalo, de repente. Jogar alguma coisa nessa linha. O C6 também, eu fico com o bispo solto, né? Eu não gosto de C6 porque eu fico com o bispo solto. Dama E7 é possível. Ele vai jogar com Dama B3 também, né? É outro lance que a gente tem que ter em mente. Que poderá ser jogado, né? Tá. É, vamos descomplicar a coisa aqui. Vamos simplesmente rocar. Vamos descomplicar. Deixar ele jogar aqui. Aqui Dama B3 tem só um inconveniente. Ele me dá a casa de H5, né? Posso querer deixar aquele peão. Ele vai querer trazer ataques na ala do rei, pelo visto. Eu acho que agora esse lance tá de bom tamanho. Cavalo E4 tá de bom tamanho. Eu posso jogar uma EF6 se eu quiser. Me dá uma... Eu acho que ele poderia ter desenvolvido o bispo aqui, né? Então, como ele não desenvolveu o bispo, jogou com esse G3. Vou aproveitar e desenvolver aí e já avançar. Como eu já roquei, né? Não tô ligando. Opa, esse lance é um pouco enfraquecedor aqui do rei, né? Um pouco enfraquecedor. Eu não tô dando mate aqui, não. Acho que aqui a gente já tá ganho, né? Errou feio aqui, eu acho, o Gregor. Porque agora eu jogo esse. Como é que faz aqui? O rei tá completamente sufocado aqui, né? Se deixar aqui, dama vem pra H4 e depois dama vem pra F2. O rei vai levar todo tipo de ataque descoberto aqui. Tá levando mate aqui, né? Acho que esse lance aqui é mate, né? Esse lance aqui é mate. Porque é cheque duplo, né? De bispo e de cavalo. Aqui tá levando mate. Pra não levar mate, vai ter que jogar esse aqui, ó. Aí a gente toma. Ele não tem como atacar a nossa dama, nem como cravar nada. A gente tá ameaçando cheque descoberto. Aqui a posição desmoronou, hein? Em um lance. Em um lance. Cuidado com o rei exposto, né? Peças não desenvolvidas. Aqui, acho que acabou. Vamos arrematar a partida. Dama em H4. Aqui eu acho que acabou. Tá saindo som aqui? Ufa, tá. Eu sempre dou uma checada aqui. Muito bem. Aqui dama H4 eu acho que acabou a partida, né? G3 forçado. Qualquer outro lance aqui ele vai levar mate. Então, bispo G3 não faz sentido nenhum. G3, cavalo pro G3. Ele não tem como atacar minha dama, né? E nem como mover o rei, assim, pra... Aqui tá muito mal. Então, vai ter que jogar G3, cavalo G3, bispo G3, dama G3, rei E2. Pelo menos ele se livrou do meu cavalo, né? É, porque aqui eu tô dando mate, né? Vamos supor que ele queira jogar agora... Vamos supor, cavalo pro G3, cavalo pro D7. Eu acho que isso é muito louco, né? Porque aí eu volto o cavalo pra cá com cheque. E ele tá levando aquele mate lá que a gente comentou, né? É, ele vai ter que tomar de bispo. Forçado. E depois de rei E2 a gente toma o cavalo, né? Aí a gente toma o cavalo. Vou tirar só o pré-move pra não confundir. Pronto. Depois de rei E2 eu acho que a gente toma aqui o cavalo. De bispo ou de... Ou de cavalo. Eu acho que de bispo... Tomar de bispo é mais forte, né? Porque aí o nosso cavalo tá aqui. A gente tá ameaçando bispo D3 mate. E estamos ameaçando também entrada aqui em F3. Não necessariamente, né? O cavalo tá protegendo. Mas a gente tá ameaçando bispo mate, né? Então vamos lá. A nossa ameaça agora é bispo aqui... Ah não, eu tomei... Tomei errado. Pensei... Eu pensei de um jeito e fiz de outro, né? Eu falei o certo era tomar de bispo, porque na retomada a gente tem o cavalo aqui. Mas tudo bem, faz parte. Eu pensei, pensei, pensei e joguei errado. Mas a gente tá bem ainda aqui, eu acho. Bom... Ai, 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 Rafa. Agora ficou um pouco mais difícil do que eu tava imaginando. Mas tá bom ainda. A gente pode jogar depois com C5, C4, né? Tá, minha dama tem bastante casa pra escapar, se precisar. Ai, essa foi boa. Já aconteceu isso com vocês? Você calcula, calcula, calcula e na hora que você vai fazer, você faz o lance trocado, né? Beleza. Cometemos um erro aqui, eu acho. Aqui a gente toma de bispo, né? E aí toma de cavalo. E aí eu acho que vai ganhar a dama aqui, né? Vai ganhar a dama porque... Pra evitar o mate aqui... Bom, teria que avançar o peão. É, talvez ele pudesse avançar o peão. É, ia ter jogo ainda. Tá bom também. Tá bom também. Vambora. Depois a gente analisa. Muito bem. Aqui bispo toma. Temos aqui dois peões a mais. Um ataque pra cima do resposto. Para de bispos. Com certeza estamos melhores, né? Bom, aqui mais um lance bem arriscado. Eu já fico com vontade de jogar esse lance aqui. Já me veio de cara no pensamento. Pra jogar e ganhar a dama, né? Ganhar a dama. E tem defesa isso? Não tem, né? Ele vai ter que jogar assim, ó. Cavalo F3. Ó, eu vou jogar aqui. Ele é obrigado a jogar essa, eu acho. Se ele tirar a dama... Vamos supor que ele tira a dama. Dama E1. Não pode. Vai levar cheque. Não, não tem jeito. O lance é muito forte, né? Bispo G2 tá caindo, bispo. Então ele vai ter que jogar cavalo. Aí a gente vai jogar aqui, ó. Aí ele vai ter que tirar o rei. E perde uma peça, né? Nossa, e ainda cai todo mundo aqui. É, eu acho que esse lance é bem forte. Bispo G6 aqui é bem forte. De olho nesse ataque aqui agora. Aqui vai ficar bem difícil já pro... Pro nosso adversário. Bispo G6 jogado com a ideia de bispo H5. Não tem muito como evitar, né? O rei não consegue se mexer, ó. O rei não tem nenhuma casa. Não tem como evitar isso. Cavalo F3 forçado. Bispo vem pra cá e não tem defesa, galera. Impressionante, hein? Impressionante. Não tem defesa. A casa caiu aqui pro nosso adversário. A casa caiu. F4 foi muito ruim, né? Aqui eu não sei o que tem que fazer também. Dama E1 talvez seja forçado. Dama E1 talvez seja forçado aqui. F4 foi mais uma vez. Nosso adversário tá fazendo questão de expor o rei, né? Aqui... É, esse lance foi bom. Dama E1 bispo cheque. Ele vai sair fora. Aí... É, ele foi bom. Foi bom o lance. Foi bom o lance. Bom, vamos lá. Bispo cheque. Vai expor um pouquinho mais o rei. E a gente pode tomar daí, né? Ganhar mais um peão. Ficar com três peões a mais. Tá bom, né? Acho que tá bom. Ficar com três peões a mais. Tá bom. Vamos jogar essa partida agora. Esse meio jogo aqui. Par de bispos. Contra bispo e cavalo. Sendo que a gente tem aqui... Três peões a mais. Tá bom. Tá bom. Mas tem jogo ainda pela frente. Ele se salvou, né? Não foi... Escapou do mate. Saiu bem aí o Gregoros. Muito bem. Aqui a gente vai jogar agora... Este meio jogo barra final. A gente tem todos os peões, hein, galera? Temos todos os peões. Bom. Aqui uma ideia é fechar... Fechar a coluna. Não preciso fazer isso agora também. Não preciso fazer isso agora. O bispo tá atacado. Tem bispo F2. Tem bispo H2. Tem bispo D6. Bispo E5. Várias possibilidades. Eu vou jogar aqui em D6. Olha só. Talvez aqui fosse... Um pouco mais preciso em E5. Mas eu não sei. Eu gosto do bispo aqui em D6. É. Talvez em F6 o bispo ficasse melhor, né? Bom. Aqui a gente ainda pode colocar o bispo em F6. Vamos fazer isso. Vamos colocar o nosso bispo em F6. Acho que ele vai ficar melhor colocado. Aí a gente evita o avanço do peão. Esse aqui é ruim, hein? Ah, fez bem. Estamos controlando H4, que é o único contra-jogo que ele teria, eu acredito, né? E agora é o seguinte, pessoal. Trazer mais peça pro jogo, né? As torres. Trazer as torres aí pro jogo. C5 com ideia de C4, bispo D3. Não sei se é bem essa a ideia, mas... C5 me parece um bom lance aqui, avançando com os peões aqui. Quatro minutos pra cada um. Esse lance aí... Ok, né? C4 tá ameaçando esse também, né? Expondo um pouquinho o rei e tal. Mas ok. Vamos trazer as peças pro jogo. Acho que esse aqui faz sentido, tirando dessa diagonal. E a gente pode seguir com B5, D4, ou até mesmo B6 aqui, D4. Fica legal. Por enquanto não dá pra ele avançar o peão. Vamos trazer as peças aí pro jogo. Trazer as torres. Porque não adianta ter três peões a mais se as outras peças não estão jogando e as dele estão, né? Ok. Vamos seguir com o nosso plano de B6. Mais ainda, né? Mais do que nunca. Bispo B6, D4. Acho que esse é o plano, né? Ou talvez até preparar um E5. Por que não, né? Muito bem. Segue o jogo. Tá, ele preveniu os cheques. Tem um lancezinho aqui de efeito, mas é besteira, né? Só pra... Besteira. São coisas que passam na nossa cabeça. Agora é o seguinte. Bispo... Bispo F6, né? O Bispo vai estar melhor aqui em F6 do que ele estaria aqui em E7. Acho que ele tem que agora evitar o avanço do espião, né? Jogar um torre D1 aqui é quase obrigatório. Não jogou. Então, agora eu vou avançar. Sem pensar. Sem pensar muito. E agora eu quero avançar aqui e abrir a posição e castigar o rei. Nossa, não. Aqui ele tá desistindo. Aqui ele já desistiu de jogar, né? Tá fazendo qualquer lance. Aqui ele já desistiu de jogar. Tomou no centro. Vamos tomar com qual peão? Vou tomar. Em geral a gente captura em direção ao centro, né? Só que eu tô querendo jogar diferente aqui. Manter uma ilhazona assim. Manter uma maioria na ala da dama, será? É porque aí eu abro essa coluna aqui. Eu gosto de abrir essa coluna aqui, ó. Vai. Abrir a coluna. Peão toma. Eu tenho até C4 aqui, né? Depois o bispo toma atacando a torre. Torre entrando. Aqui eu acho que a gente tá próximo de arrematar a partida já. Mas ele se defendeu bem aqui, né? Escapou dos mates lá e... Mas agora deve estar acabando. Três minutos. O tempo tá equilibrado, né? Não tô sofrendo assim no tempo. Nossa, agora eu tenho o peão passado aqui, hein? Que maravilha. Bom, vamos melhorar a posição da torre. Não custa. Não custa. E aqui essa... Ah, essa não deve ser bom, né? Esse lance não deve ser bom. Protegeu. Essa aqui vai levar a essa, ó. Caraca a torre. Aqui ganhamos um peão já. Pronto. O rei tem que se distanciar e a gente toma aqui no próximo lance. Se o rei vier pra cá, será dramático. Nossa, aqui também tá caindo lá. É, aqui acabou. Aqui é praticamente um arremate, né? Bom, tá caindo aqui e tá caindo lá. Qual dos dois? Ah, aqui não tá caindo ainda. Ali não tá caindo ainda. Então é esse. Então é esse. Tô ameaçando a torre. E agora, tudo bem, ele tá atacando o meu peão. Mas eu posso atacar o cavalo. Ou eu posso até jogar de uma maneira diferente. Atacar aqui a torre. E depois seguir... Jogando na torre D6, por exemplo. Protegendo aqui. Bom, né? Então vai. Não tem muito tempo aqui pra pensar. Aqui é uma torre. Posso até tomar, né? De repente. Ah, vou tomar. Ou esse torre D6 fosse bom também, mas... Enfim. E aqui a gente tem todos os peões ainda? Não. 2, 4, 6, 7. Contra 2. Tem 5 peões a mais. Ele não tem a casa de A8. É A1, na verdade, né? E a gente vai avançar aqui com o pioneiro. Aí, se eu avançar, ele me atacar. Ele não pode me atacar. Ah, ele quer vir aqui. Tá, entendi. E se eu jogo aqui, ele toma. Eu tomo. E aqui tá defendido, né? Interessante. E se eu jogo... Aqui, ele vai jogar aqui. Aqui, aqui, aqui. Olha só. Não, ainda não é isso. C4. Ele vai tomar. Torre vem. Opa, esse parece bom. Ele dá um duplo. Não bom também. Nossa, um minuto, Rafa. Agora é melhor jogar qualquer coisa, né? Agora é melhor desencanar. Aqui tem 5 peões a mais. Abre um pouco, troca um pouco e joga o final. Abre um pouco, troca um pouco e joga o final. Aqui, F5. Vamos embora. Um minutinho. Agora que eu vi, agora eu me preocupei. Não dá pra ficar pensando tanto agora no... Achar o lance da posição. Mandei bala aqui no... No F5 que me pareceu bom pra ativar as demais peças aqui pra jogar. Todo mundo. Todo mundo quer jogar. Então vai. F5. Peão toma. Torre toma, né? Troca as torres. Depois o bispo toma. Avançou. Vou tomar de torre. Depois de bispo. Que coisa, hein? Tem que jogar rápido aqui agora. Pensando nesse, mas eu não sei não. É melhor tomar esse peão logo. Tomar logo aqui. Temos 6 peões a mais, mas agora alguns peões nossos vão cair, né? 47 segundos. Nosso bispo está atacado. Aquela casa não está disponível. Aqui me parece um bom lance. Eu posso sacrificar também. Nossa, 34 segundos, Rafa. Esquece. Joga qualquer coisa. Vai. Depois a gente põe um torre 3 ali. O rei escapa. Ele tem cheque aqui, que é chato. Não. Bispo F7 cobre. Vai. Tem que jogar rápido aqui agora. Tanto faz agora. Tanto faz. 32 segundos, tem que jogar rápido. Jogar ao toque. Vai. Ao toque. Ao toque. Torre C7 não pode. Aqui. Toma. Agora esse. 26 segundos. Ok. Estamos ameaçando mate. Vamos parar com o peão de H, será? 24 segundos. Ele vai jogar rei ou única. Isso. Agora... Vamos trocar um pouco de peça. Vamos trocar um pouco de peça. Acabou. Deu boa, hein? Pronto. Beleza, galera. Esse finalzinho aqui deu emoção, né? Sempre o Rafa Milke aí dando emoção nas partidas com o relógio, né? Vamos puxar o relatório. Vamos tirar os aprendizados. Vamos lá. Muito bem, puxando aqui o nosso relatóriozinho. Vamos aprender com os nossos erros, com os erros do adversário, né? Tirar alguma lição daqui. Vamos relembra. Depois a gente relembra, né? Bom, tá terminando aqui o relatório. Já nem lembro mais a abertura que foi. Ah, foi o sistema London, né? Acho que a abertura foi bem jogada. Chuto eu que a abertura foi bem jogada. Posso até ter ficado pior. Vamos ver. Vamos ver. Muito bem, galera. Não ficamos pior. No final aqui rolou uma emoção. Tinha algum perpétuo. Tinha algum empate ali. Vamos ver o que foi isso, né? Provavelmente ali o tempo já estava ruim. Tivemos um lance brilhante. Olha só. E apenas essa gafe. Que legal, pessoal. Nenhuma imprecisão, nenhum erro, nada. Só essa gafe que poderia ter custado aqui. Só essa gafe, né? Que era uma vitória e poderia ter sido um empate. Mas tirando isso. E lance brilhante ainda rolou. Qual que foi, hein? Bispo G6 do nada. Ah, tá bom. Vamos. Bispo G6 foi legal mesmo. Não sabia que ele ia dar como brilhante. Mas de fato foi bem legal, né? Com aquela ideia toda lá. Bacana. Vamos lá. Vamos ver onde é que foi esse ponto aqui. Então que ele do nada ficou pior. E nunca mais conseguiu se recuperar na partida, né? Bom, aqui D4. Sistema London jogado. Aqui E6 já não é o melhor lance. Em que que é o teórico aqui? É E6 mesmo. Ele não pôs mais o bookzinho, né? Mas aqui ainda é o teórico. C6 ou cavalo BD7, né? Vamos ver aqui o computador. Já que já tá fora dele. Cavalo BD7. Tá bom o lance. Aqui cavalo BD2. Bispo D6. Tá bem jogado a abertura. Tá bem jogado a abertura. Aqui ele manda tomar em E5. E jogar cavalo E4. Legal. Bom saber. Ou o rock também. Agora ele gostou do rock. Acho que a abertura foi boa. H3 foi jogado. H3 não foi legal, né? Aqui de fato perdeu um tempo. Poderia desenvolver o bispo. Tem que desenvolver o bispo. Pra algum lugar, né? Bispo E2. Tá bom aí. Desenvolver o bispo. Preparar pra fazer o rock. Jogou com H3. Já foi duvidoso. Aí jogamos com cavalo E4. Tá boa a nossa posição. Já começamos a ter uma pequena vantagem. E agora F3. Esse foi o ponto que estragou a partida, né? Foi daqui em diante. Mas a gente jogou direitinho. A não ser lá no finalzinho. Que a gente fez algum erro, hein? Mas aqui a gente conseguiu jogar instrutivo. Demo H4. Aqui cavalo tamanho G3. Esforçado pra ele não levar mate. Ele jogou G3 pra não levar mate. Teve que tomar o melhor lance. Não, ele ia levar mate. E aqui a gente seguiu com cavalo por E5. Cavalo por E5. Eu joguei errado e era o melhor lance. Eu ia jogar bispo por E5, né? Tem pouca diferença, assim. Mas de fato cavalo por E5 é um pouco melhor. Do que bispo por E5. E eu ia jogar bispo por E5. Olha só que coisa. No final acabou sendo bom o meu erro aqui, né? Eu troquei o lance e no final das contas foi legal. E aqui ele tinha que jogar dame 1, né, galera? Dame 1 aqui é praticamente forçado. Tudo bem, ele tem algum outro H4 aqui. Mas dame 1 aqui é o lance mais humano aqui a ser jogado, né? Até agora a engenha até gostou mais. Mas enfim. Aqui seguiu com F4. E aí a gente tem bispo por F4 também. E o bispo G6. Por algum motivo o bispo G6 ele chamou de brilhante aqui. Mas o bispo por F4 era melhor ainda. Vamos ver essa linha bispo F4. Bispo F4, peão toma. Ah, bispo mate. Uh, me faltou essa. Me fugiu aqui esse tema aqui. Legal. Então seria legal também. Bispo G6. Um lance que o algoritmo aqui classificou como brilhante também. É muito bom, né? E ele tinha que jogar cavalo F3 ou dame 1. Ele achou um bom lance aí. Bispo H5, rei D3. Bispo por F4. Dama G6, cheque. Que seria melhor aqui. Mantendo a pressão pra cima do rei, né? Seria melhor aqui. É, bispo toma. E a gente foi jogar esse final aqui com alguns peões a mais, né? Aqui não teve tanto mistério, né, galera? Aqui administrar vantagem. O que a gente fez? Trouxe os peões. Melhorou a posição das peças. Protegeu ali o centro. Preparou pra avançar. Esse é 4x5. O computador até gostou, né? Mas aí a gente estourou. Abriu um pouco a posição. Foi pra cima, né? Aqui não tem tanto segredo, né? Bispo D4. E aqui eu acho que talvez eu tenha começado a me perder um pouquinho. Não, acho que B por A5 até foi bom. Aqui eu comecei a ter um pouco de dificuldade no relógio, né? Aqui eu acho que eu pensei bastante nesse lance. Fiz o meu F5 aqui. Mas torre B8 seria um bom lance. Ou A4 aqui. Vamos ver se o F5 ele gosta. É, já não é o melhor lance, né? Já começa a diminuir um pouco a minha vantagem. Ainda assim uma vantagem muito forte, né? Bispo toma. Torre por C5. Aqui Bispo F4. Tá bom. A minha vantagem já caiu bastante, né? Já comecei a perder qualidade de lance. Mas ainda assim buscando simplificar e levar pra um final vencedor. E não caiu tempo. Era tudo que eu queria, né? Aqui cheque. O Bispo cobriu. E aqui foi o ponto todo. Tem empate aqui. É isso? Como é que faz pra empatar aqui? Oh! Tá caindo em F5. Nossa! Que coisa! Aqui com pouco tempo me fugiu esse tema. Olha só. Ele equilibrava a partida. Claro que ia ter muito jogo ainda. Enfim, eu ia dar um trabalhão aqui. Ainda mais com mais peões, né? Mas aqui esses peões... Ah! Eu tenho uma peça menos aqui. Eu tenho os peões a mais e uma peça a menos. Bom, perder aqui é difícil de eu perder, né? Talvez empatar. Porque cair um peão, troca um peão. Ele não tem como ganhar, né? Rei e cavalo contra rei. Rei e cavalo e torre contra rei e torre não ganha, né? Então... Mas ainda daria mais trabalho aqui. Olha que coisa! Aqui tinha que jogar rei F8 e tá bom. A vantagem vencedora, né? Então olha e deslize aqui. Foi por pouco essa, hein? Aí ele errou também. E aí trocamos e simplificamos aqui pro final, né? E agora ele tá quase levando mate. Rei e um. Aqui quase que forçado. E aqui a gente jogou qualquer lance aqui. Só pra simplificar e jogar esse final, né? Aqui os dois já jogaram bem errado aqui. Eu ia tomar mesmo esse cavalo e jogar peão lá e peão cá, né? Que o computador já deu a manobrinha vencedora. Legal demais! Bom demais! Beleza! Rum! Seguimos rumo aí a 2.000 de hit na nossa série. Matin 10! Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima! Valeu! Tchau, tchau!